Faz tempo que eu não começo um vídeo assim, já meio maquiada, né? Já meio lá, meio cá. É que eu quero muito focar nessas fofurinhas que eu tenho aqui. Essa coleção tão cuti-cuti, cheia de ursinhos da SP Colors, pois é. Tenho aqui comigo duas paletas de face, uma mais clara, uma mais escura, pra gente testar. Elas têm contorno cremoso, elas têm contorno em pó, tem bronzer, muito chique. E duas paletas de olhos também, ó, uma mais clara, uma mais escura, cheio de marrons, né? Porque, né, estamos aí, ou é rosa ou é marrom, né, gente? Hoje em dia, ou é rosa ou é marrom, e o rosa é por causa da Barbie, quando passar também a gente vai ficar com o marrom. Porque o marrom é eterno, é uma cor clássica, é uma cor onde todo mundo tem a sua segurança ali, né? E a gente tem também, falando em marrom, olha que eu curte-cute, ursinho, marrom, ai, que é um balme. Gente, tô louca pra testar isso tudo com vocês. Bora que eu vou te mostrar todas as cores, vamos ver qual dessas paletas vai se encaixar melhor pro teu tom. Vamos começar. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, me chamo Jéssica Roes, eu estou empolgadíssima, assim, não consegui nem terminar de falar meu nome, né? Calma. Eu estou empolgadíssima pra testar, porque eu achei tão fofinho, maquiagens baratinhas, né? SP Colors é uma marca acessível, e eu não sou essas coisas tão fofas, que eu tava louca pra botar minhas mãozinhas nelas, então bora agora. Acho que eu vou fazer um lado mais claro, um lado mais escuro, porque justamente eu quero que tu entenda qual das paletas, quais paletas vão ficar melhor pro teu tom de pele. Bora lá? Antes de tudo, eu preciso hidratar meu lábio. Esse balme aqui, gente, olha, ele é rosadinho, assim, muito do bonitinho. E super prático também pra gente usar. Ai, cheirosinho. A vontade que dá de dar uma mordida aqui nesse negócio, vou te dizer. Ai, é muito gostoso de ficar passando assim no lábio. Parece que a gente quer ficar passando, 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 porque o cheirinho é muito gostosinho. Ele é emoliente. Ai, bem balmezinho, assim, que eu já sei que eu vou perder pra Oliva esse aqui, né? Mas ele é muito bonito. Ai, não falei pra vocês no início, né? Tem outros itens aqui dessa coleção também. Tem batom, tem delineador, tem um monte de coisa pra gente ser feliz e testar. Então, bora. Eu estou bastante, bastante intrigada com essas paletas aqui. Porque essa aqui, a rosadinha é A, a marronzinha... Eu tô falando que é rosa e marrom, né? A rosadinha A, a marronzinha B. Eu creio que a B fique melhor pra mim, mas não sei. Uma coisa que eu achei legal, ó, que é que o cremoso, ele tem um adesivinho pra gente poder... Tirar pra usar e depois repor, né? Porque justamente quando eles fazem, eu já falei algumas vezes, né? Quando as empresas lançam esse tipo de configuração, né? Pó, creme, pó, assim, tudo junto, alguma barreira tem que ter. Senão, toda vez que a gente usa ali o pó, ele vai cair no creme, vai ficar uma lambança, vai ficar feio, vai ficar ruim de usar. Foi um adesivinho dessa vez? Foi, achei que foi bem eficiente. Como a gente tem um produtinho cremoso, então, ó, eu acho que esse aqui dessa cor 1 não vai fazer muita diferença. diferença. Eu já vim com o rosto, inclusive, já selado pra gente poder ver se abre ou não, né? Olha, ele até deu uma leve diferencinha, mas bem leve. Vou usar aqui um pouquinho também. Nem tem muito porquê, né? Não tá fazendo muita diferença na cor. Deixa eu dar uma seladinha, então, e já utilizar o tom de contorno. Esse tom de contorno eu acho que fica bom pra mim. É, ó, fica bonito. Observando com bastante atenção aqui, porque a minha pele tá da seguinte maneira. Toda selada, porém, acabei de aplicar um produto em creme nela. Então, geralmente, quando um produto em pó gruda num produto em creme e ele tem pigmento, que é o caso aqui, quando ele vai por cima do creme, fica mais intenso. E quando ele vai por cima do pó, fica menos intenso. Dá um risco. Não aconteceu? Gostei muito? Isso mostra que é uma fórmula, assim, ó, que a gente não vai ter problemas e ter que ficar contornando os problemas. Quando a marca é mais acessível, mais barata, isso pode acontecer. Assim, a gente cobra esse tipo de qualidade nas coisas que são mais caras, né? Mas quando uma marca baratinha apresenta uma qualidade e um cuidado assim, fico bem feliz. É uma surpresa positiva que a gente tem, porque, realmente, se marcasse, eu não me surpreenderia. Mas não marcou. Então, eu fiquei muito feliz. Olha, somente o contorninho em creme não daria muito certo pra mim. Mas essa mistura eu gostei bastante. Curti. E aí tem o bronzer também, né? O bronzer, ele tem, assim, até um leve acobreado acontecendo. Esse eu não sei nem onde eu aplico. Eu tô com medo de ficar muito escuro como iluminador. Mas até que vai rolar. Fica um tiquinho escuro. Ele não é iluminador, né? Ele é bronzer. Eu que tô usando ele de outra forma, mas é que esse bronzer é muito brilhoso. Então, ele poderia ser usado mesmo como blush, né? Como iluminador. Passar por cima de tudo aqui, por que não? Porque eu acho que fica bonito. Olha, mas eu gostei dessa pele, viu? E vou te falar, assim, não seria a minha primeira escolha, porque a nossa escolha geralmente é mais óbvia, né? Quando a gente vê um trio, se eu tivesse que escolher entre um trio de blush, iluminador e contorno, ou dois tipos, duas texturas de contorno e um bronzer, dificilmente eu iria nesse, mas eu achei legal. Essa, justamente por ser diferente, né? Achei bem legal essa proposta. E realmente, tem gente que não gosta de blush, que não usa blush, que usa, né, esses tons mais terrosos mesmo. Então, tudo certo. É uma opção bem interessante, assim, se tu for parar pra pensar do ponto de vista de não lançaram mais do mesmo, achei bem legal. Vou agora pra cor B, pra gente testar. Tirei aqui, então, vou fazer a mesma coisa. Vou iniciar, então, com um tonzinho de creme. Tom de creme. O contorno cremoso, Jess, que é o nome disso? Olha, ele parece um pouquinho mais frio que o outro. Tô muito bom pra contorno, viu? Bem, bem bom pra contorno mesmo. Esse aqui, sim, se eu aplicar na minha testa, ele vai aparecer. E realmente, gente, essa questão, assim, das texturas não estarem interferindo é um ponto bem positivo, porque o creme não tá abrindo a minha base, que já tá selada, e aí depois, quando vem, outro produto em pó por cima não hiperpigmenta. Tô curtindo. Vamos pra... E esse contorno é escuro, tá? É. Esse aqui é escuro, ó. Minha Nossa Senhora. Tem que ir com bastante cuidadinho. É, essa é a cor pra mim, essa paleta, né? Acho que é a cor mais certa pra mim. Só que eu posso usar os dois separados. Se eu usar juntos, onde o cremoso vai potencializar a pigmentação do em pó, fica demais. Então, eu sei que as meninas mais escuras que eu... Claro que pra pele negra não dá, né, gente? Não dá. Mas, até uns três, quatro tons acima, né? Além do meu, assim, acho que conseguem usar. Fazendo essa jogadinha de usar os dois produtos. Agora, vamos com... Achei lindo, tá? Esse tom de bronzer, eu acho que parece um tom de iluminador, que também não é pra mim, mas é que quase dá certo pra mim. Então, eu vou usar do mesmo jeito, não aplicar no mesmo lugar que eu apliquei o outro. Talvez esse aqui é mais amareladinho. Ai, achei bonito. Ai, gostei muito dessa cor, dessa paleta. Achei bonita. Então, eu meio que vou dar umas batidinhas aqui por cima de tudo. Ó, pra vocês poderem comparar. Ai, achei lindo! Bem meu número. As duas. Gostei muito das duas. Mas, essa aqui é bem certinha pra mim. Vou usar da SP Colors também, essa paletinha que não faz parte dessa coleção, mas pelo menos a gente tá ainda na mesma marca, pra aplicar um blush. Vou aplicar o blushzinho laranja. Ou seja, no último vídeo eu testei esse produto com outros também, outras marcas, só que eu não consegui ver como o blush se comportava. Então, ó, já temos aqui. Ai, ele... Ai, gente! Nem era o foco do vídeo, tá? Mas eu achei tão lindo. Tá ligado? Que ele tem uns rajadinhos rosas. Tomara que tu consiga ver. Ele é laranja, mas depende como eu viro o rosto, ele reflete o rosadinho. Meu número! Eu já tinha amado essa paleta, né? Vai lá assistir o vídeo anterior, quando esse vídeo aqui acabar, se tu não viu ainda. Nossa, agora eu... Agora eu fiquei muito feliz. Nossa, que coisa linda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Temos produtos pra olhos aqui. Eu não sairei pra que lado eu vou. Nessas paletinhas. Tô tá vendo o swatch da paleta mais clarinha, da cor A. Tô te mostrando o swatch das sombras. Agora tu tá vendo o swatch das sombras da cor B, que também é lindíssima. Aproveitando a onda de swatch, tô te mostrando o swatch da cor A da paleta para o rosto. E agora o swatch da cor B da paleta para o rosto. Gente, assim ó, a gente tá muito nessa onda dos marrons, né? Mas eu olhando assim individualmente cada sombra e olhando a forma da distribuição das cores mesmo, achei bem perfeita. Uma paleta muito multifuncional. Tô olhando a B aqui, tá? Com bastante atenção. Tem o marrom escuro, que é legal pra contraste. Tem pro pontinho de luz. Tem dois tons de cintilante, que a gente pode brincar. Eu quero um mais frio, eu quero um mais quente. Tem três tons de marrom de transição, então eu já fico extremamente feliz. Nossa, eu amei a escolha de cores, assim. Todas eu gosto demais, assim. E a cor 1, cor A, ela já é um pouquinho mais clara e um pouquinho mais fria. Olha, os subtons desses marronzinhos, ó. Aqui a gente tem quatro marrons que pra mim seriam transição. Esse é o marrom mais escuro. E tem um tom mais esverdeado aqui no meio. Ai, pro meu olho. Ai, pro olho castanho é lindo o tom esverdeado. Um tom um pouco mais rosado e um mais amarelado. Eu escolheria essa aqui pra mim, tá? Foi a que eu mais gostei, assim. Embora tenha um verde muito maravilhoso ali, eu não sei nem o que eu faço, ó. Ai, socorro! Tô empolgada. Vou fazer um olho de cada paleta, né? Como eu tô separando aqui pro rosto, então vamos começar com a paleta A. Tem sete cores. Eu, obviamente, preciso, né? Tu sabe, assim, que eu preciso utilizar esse verde aqui. Então, vou começar diferente. Vou começar com esse tom mais esverdeadinho. Aplicando. Ah, não! Ele é um marrom que reflete um esverdeado. Ai, que lindo! Ai, que linda! Vou pegar agora um pincelzinho, ó, de esfumar. Só pra eu poder dar um acabamento nesse olho. Nossa, que cor bonita, gente! Ai, pra mim já deu, já acabou a queima que... Amei a cor, amei a cor. Vou pegar esse tomzinho aqui de marrom, que é um dos intermediários, pra dar uma esfumada aqui por cima. E uma puxadinha aqui, pra dar aquela levantada, né? No olho, na expressão, em tudo. É realmente a cor B. Quero falar 1 e 2, é A e B. Ela é melhor distribuída até nessa questão de tom de iluminação, né? Porque eu vou pegar esse bem amarelado aqui pra fazer o meu tomzinho de... O meu ponto de luz. E fica um douradão aqui, ó. Não tem um tom mais claro, cintilante, né? Temos o amarelo, o verde e o rosado, digamos assim. Então, ó, mais um motivo que me fez amar muito mais a cor B. Mas, nossa, esse verde aqui, se tivesse na outra paleta ali... Meu Deus, paleta perfeita! Muita gente me pediu ranking. Eu quero saber se vocês querem, tá? Porque é um tipo de ranking interessante de fazer ranking de paletas de marrons, de cores neutras. Pra gente aproveitar essa onda da Lat Makeup, que eu acho que é só um nome que tá muito em alta. Porque maquiagem neutra sempre esteve muito em alta. Porque tem gente que não usa cor. E deu, usa maquiagem só neutra e é lindo. Então, se vocês querem um ranking de cores, de paletas, enfim... Que tenham muitas cores neutras ou exclusivamente cores neutras... Me comentem aqui, tá? Que eu trago pra vocês. Aproveita que vai comentar, já deixa meu like. Não esquece, te inscreve no canal, que eu sei que tu anda só... Aí, ó, olhando os vídeos e não tá inscrita ainda, não faz parte da nossa família. Eu nem cobro nada. Pode vir que é de grátis, meu amor. De grátis é ótimo, né? Quero usar mais uma corzinha, né? Então, eu vou fazer um acabamento aqui abaixo do olho. Aí, vou usar esse tonzinho de marrom aqui, que eu não usei ainda. Que é mais rosado. Ai, mas é lindo também. Olha, bem bonito. E no finalzinho do olho, vou usar esse aqui. Um pouquinho mais escuro. E vou usar esse. Eu vou usar as três cores cintilantes, né? Porque eu gosto de um brilho, tu sabe? Bem aqui no meinho. Ai, é lindo também. Gente, duas paletas lindas. As cores são lindas. Pronto. Só pra não falar que eu não usei tudo. Usei quase tudo. Faltou uma cor. Agora, quero ir para a paleta B. Maravilhosa. Vou começar pelo pontinho de luz. Agora sim, o pontinho de luz. Mais claro. Gostei. Vou pegar o marrom escuro aqui do meio. E vou aplicar aqui no finalzinho do olho. Bonitíssimo esse tom de marrom. É um marrom quente. Um marrom rico. Escuro. Muito bonito. Estou dando uma puxadinha para fora. Ela esfarela, viu? Ela está esfarelando assim na paleta, ó. Está vendo ali? Mas não considero que foi um esfarelamento muito grande. E aqui, o olho mal e mal caiu. Mal e mal. Então, na questão aí do esfarelamento, está aprovado. Agora, tenho três tons de marrom, né? De transição. Vou pegar o mais quente, o mais alaranjado. Para utilizar aqui no iniciozinho do olho. Muito bonito. Se fuma fácil, pigmenta bem. Nossa, essas paletinhas estão bem surpreendentes, viu? No vídeo anterior, eu testei uma outra paleta da marca. E vou dizer que essas aqui eu estou gostando bem mais. Das cores, né? A outra era a qualidade era boa também. Mas as cores me pegam mais dessas aqui. Quando tem contraste, eu gosto muito. E vou pegar esse tom aqui de marrom, que é um pouquinho mais escuro, para fechar aqui no final, ó. Ele vai encontrar esse finalzinho marrom escuro, marrom café. E abaixo do olho, vou usar esse mais clarinho aqui. Também é bem bonito. Ele é mais quente mesmo, né? O outro tomzinho ali dessa paleta era mais rosado, mais frio. E esse aqui mais amarelado, mais quente. E no finalzinho, vou usar de novo esse tom aqui. E obviamente, eu estava guardando esse tom maravilhoso de cobre. Para dar um brilho aqui no meio do olho. Ai, que coisa mais linda! Meu Deus, que lindo! Ai, como eu amei! Nossa, as duas são lindas, mas essa aqui foi minha paixão. Amei demais, demais, demais! Nossa, gente, muito bonito! Ó, me conta qual lado vocês gostaram mais. Essa aqui é a paleta A. E aqui é a paleta B. Qual delas tu escolheria para ti? Me conte! Eu, obviamente, vou deixar um ladinho igual ao outro agora, para eu seguir testando, né? A gente tem ainda delineador, tem batom. Deixei o olhinho mais ou menos parecido. Aí, eu queria dizer para vocês que eu já fiz várias coisas, tá? Eu desci, eu atendi motoboy, eu falei com a Olivia, eu vivi a vida. Então, faz assim uma meia hora que eu desliguei a câmera para arrumar o olho. E o balme continua como se eu tivesse acabado de aplicar ele. Ele não é absorvido rápido, sabe? Então, é um balme que nesse, utilizando para esse fim mesmo, de hidratação do lábio, ele vai durar mais. Porque tem alguns que a boca vai absorvendo e tem alguns que absorve tão rápido que chega a ser inacreditável, né? Para isso não passou nada. Então, eu só queria ressaltar que esse aqui está durando. Tirei o excesso dele. Agora, vamos para esse batom muito lindo, com a cor muito linda. Uma cor que eu amo. A cor 04, batom líquido Lovely Bare. Tem aquele aplicador tradicional de batons. Cor é linda. Ai, como eu amo. É um vermelho alaranjado, um laranja avermelhado, pigmentado. Mas, para eu conseguir cobrir bem o lábio, né? Estou precisando vir comprar um pouquinho mais aqui, tá? Não é aquele que com uma aplicação a gente resolve todo o lábio. Temos, temos, ó. Como ele tem uma cor intensa, eu tive que prestar bastante atenção se eu pigmentei todo o lábio, tudo certinho. Mas, às vezes, a gente faz em todos os batons, né? Então, assim, tudo certo. Achei bem bonito. Eu estou achando o acabamento dele. Não sei, parece que ele tem um quê de brilhinho. Só que da embalagem é fosca, eu não consigo entender. Mas ele tem, sim, ele tem um pigmentinho brilhoso, assim, olhando de perto. Olha que interessante, eu estava esperando um batom mate. Nem fala aqui, só fala batom líquido. Nem saberia o que esperar, mas ele tem um toquezinho, assim. Ele tem um twist. Um duplo twist carpado aqui de brilho. Vamos para o delineador. Lindo, né? Olha a embalagem, que coisa mais fofa. Ai, achei muito bonito. Love Liber, delineador. Delineador? Delineador preto. Gosto muito quando o delineador tem esse cabo comprido aqui, que... Ai, faz com que a gente tenha mais controle no traço. Quando ele é pequenininho, parece que está tudo meio errado, assim. Vocês não têm essa impressão? Comente aqui para mim. Eu prefiro mil vezes o da Mari Maria, né? Acho que agora ela nem tem mais na linha, mas... Eu lembro que me chamou muito a atenção que eles eram, assim, com esse mesmo design. E, inclusive, já que eu estava falando da Mari Maria, esse aqui também é realmente muito, muito, muito fininho. Como os dela eram também. Então, vamos testar. Ui, olha só. Muito fininho. Bem pretinho, tá me parecendo. Vou dar uma esperadinha, né? Que tu sabe que o olho da Tia Zé tem questões aqui, né? Então, tem que esperar secar neste modelo de delineado muito diferentoso. Que o olho gordinho pede. Fiz aquele biquinho aqui também, que eu fico sempre muito insegura quando eu vou fazer esse biquinho. Que eu sempre acho que vai dar muito errado. Mas eu vou precisar usar um lapizinho também para dar um acabamento melhor, eu acho. Gostei, viu, desse delineador. Eu achei realmente que o traço dele é muito fino. Então, ajuda muito. Principalmente quem tem olho gordinho, né? Quando a gente quer fazer o olho todo, assim, para fazer aquele traço bem, 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 bem fininho. Ajuda muito. Está aprovado também, gente. Sabe quando tu não tem expectativas, tu tem... Só acha que vai dar muito certo, porque as cores são bonitas, porque a embalagem é bonita. E realmente o produto surpreende, porque a qualidade é muito boa. Foi isso que eu senti nesse vídeo de hoje. Fiquei muito feliz. Pronto. Fiz aqui o outro olho. Eu queria acrescentar a informação de que o delineador seca muito rápido. Eu estou realmente encantada com essa pontinha super finíssima dele. Super finíssima. E o batom eu vou te mostrar agora no Zoom das Amigas como ele fica. Acho que deu para ver ali que ele ficou super mate, super sequinho no lábio. Deixa eu ver aqui se ele transfere. Uh, nada, 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 nada. Olha, gente, realmente estou bem impactada com essa linha. Bem impactada. Eu vou dormir abraçada nessa paleta. Que paleta tão linda. Achei linda, linda, linda. Se for para escolher um item só para comprar, certamente é a paleta de olhos, porque eu achei, além de muito fofinha, prática, né? Com as cores certeiras, assim. Tem esse tonzinho aqui mais frio, que ele vai para o lado de um cinza, assim. Mas é lindo também, lindo também. Complementa muito bem a paleta. Cores muito bem escolhidas. Estou bem satisfeita com ela. Gostei muito também das paletas de rosto. Como eu falei para vocês, não é mais do mesmo, né? A gente tem duas texturas de contorno. Tem um tom ali que, dependendo do tom de pele, tu pode usar mesmo como bronzer. Ou como iluminador. Ou como topping de blush. Dá para ser muito feliz, dá para usar nos olhos também. Então, assim, gente. Achei que eles acertaram muito nessa coleção. Geralmente, quando a coleção é muito bonitinha, muito enfeitadinha, a embalagem é muito rococózinha. Não, não é nem rococó, né? Mas, assim, quando foca muito na embalagem, às vezes o produto, né? O conteúdo, que é o que realmente interessa, acaba deixando a desejar. E não. Aqui é boa, bonita e barata, ó. Tudo, 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 tudo. Amei! Me conta aqui abaixo quais outras marcas diferentes, ou quais outras coleções vocês querem me ver testar. Conta com o teu like, com o teu compartilhamento desse vídeo. Até o próximo super beijo. Tchau, tchau!